a respeito da tensão no Kosovo. Naturalmente, muita gente perguntando o que está acontecendo no Kosovo, onde nós tivemos dezenas de feridos em um enfrentamento entre as tropas da CAFOR e que são aquelas que são incumbidas por resoluções das Nações Unidas, de administrar o convívio entre albaneses e sérvios, e sérvios na região norte do Kosovo, inclusive ali naquela região que fica no entorno de Mitrovic. Eu quero dizer para vocês uma coisa. O presidente sérvio falou há cerca de quatro horas atrás aproximadamente, eram 20 horas horário local, e ele disse o seguinte, que ele não quer um enfrentamento, mas acusou a OTAN de tentar arrastar a Sérvia para o conflito. Ele disse que não verá calado o ataque da OTAN contra, ou a negligência da OTAN na questão de proteção da população sérvia. Vou dizer uma coisa para vocês. Ele não está nem um pouco, não é nem a minha forma mais habitual de me manifestar, mas para que as pessoas entendam, eu sei que tem muita gente que prefere até uma linguagem mais direta. Ele não está nem um pouco interessado em criar, nesse momento, um conflito adicional com a OTAN. Ele está fazendo de tudo para evitar. até porque vocês sabem que o Vucit não é um sujeito que está muito ligado a essa questão da defesa do interesse dos sérvios na região do Coço. Em alguns momentos, até flexibilizou em algumas negociações a questão do não reconhecimento da própria integridade territorial da Sérvia, que é algo que até hoje é polêmico. Então, ele não quer, gente. Ele não quer confusão. O Vucit não quer confusão. Mas resta saber se as forças que estão, nesse momento, ou em consórcio, de alguma forma, com os interesses de Pristina e dos albaneses, ou deixando de proteger, ou deixando de proteger os sérvios, se, em algum momento, não constrangerão a liderança sérvia a ingressar no norte do Kosovo, o que pode gerar um conflito de maior repercussão. O que está sendo utilizado em Mitrovic nesse momento são tropas italianas. A parte, o maior contingente da CAFOR, ser formado por tropas britânicas. O Vucit não está afim de encrenca, mas ele vai ser muito pressionado por seus militares, vai ser muito pressionado pelo clero da Sérvia em relação à proteção da população da região norte do Kosovo, da população sérvia, que permanece no Kosovo. A gente sabe que muitos sérvios foram expulsos do Kosovo indevidamente. Então, houve um manejo de desapropriação do patrimônio cultural histórico e também de mudança no balanço demográfico original do Kosovo, mas isso aconteceu em função dos ataques aos sérvios e à sérvia. A gente vê até alguma analogia em relação à questão da República de Artsakh e serve, inclusive, de lição para que aqueles que imaginam que qualquer tipo de contingenciamento, de acordo, que possa ser estabelecido para, de alguma forma, assegurar o direito, como se tenha aventado a população armênia de Nagorno-Karabá, é muito frágil se não for dado em função de garantias internacionais com o direito de autodeterminação e o reconhecimento da República de Artsakh, que é o que deve acontecer. Porque, caso contrário, nós muito provavelmente veremos em escala muito maior a questão da desapropriação do patrimônio cultural dos armênios, dos cristãos e da própria população da República de Artsakh pelo Estado agressor, que é o Azerbaijão. Nitidamente, essa situação é muito, muito clara para nós. Que sirva de lição para que não sejam feitas concessões inadequadas, acreditando que nós possamos ter garantias e salvaguardas que agora os sérvios percebem que não possuem na região do Kosovo em função de toda essa situação política. tá?